Bom dia, minhas lindas e meus lindos! Bom dia, meus amores! E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ah, eu espero que sim. Quem aí sentiu saudade de nós nos stories ontem, gente? Ontem eu sumi, né? Pois é, sumi. Comente eu aqui, só pra eu me saber se vocês sentiram a minha falta. Porque, assim, gente, de verdade, ontem ninguém me mandou mensagem perguntando cadê eu. Acho que teve uma seguidora só que mandou. Fiquei muito triste. Brincadeira, gente. É que vocês já estão acostumados, né? Que eu sumo, depois eu apareço, né? Mas, enfim, comente aqui eu pra vocês me deixarem bem feliz aí, né? Eu fico muito feliz de ver que vocês sentiram a minha falta. Ontem eu sumi por quê? Não teve motivo não, miga. É só sumi mesmo. Porque eu, de vez em quando, eu tenho essas coisas assim mesmo, né? Eu sumo, depois apareço e é isso. Então, vamos lá. Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, meu amor! Ai, cabaço gostoso, cabaço gostoso! E esses cabelos? Mamãe! 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 Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Olha só o que eu fiz de café da manhã! Bolinho! Vai, a faca não tá aqui não? O que? É queijo! Mijo quente! Mijo quente! Meio o quê? Mijo quente! Mijo quente! Milque, seio! Milque, seio! Mijo quente, hot dog, hot dog, soda! Ai, eu tô tão feliz Tá quentinho Tá quentinho O que? Tá quentinho Tá quentinho Estamos aqui na cidade Como vocês viram, gente Ó, gente Tá bebendo água Você tá bebendo água? Sim Hum, que delícia Tá gostoso dessa aguinha? Sim É? Sim Sim Gente A minha sogra Ela veio No salão, né Ela tava lá em casa Ela veio no salão Que eu veio trazer ela E aproveitei e vim junto Na cidade Porque eu tenho que comprar Algumas coisas Acabou o sabão e pó Lá em casa Preciso comprar Fraldo pra Maria Leite pro Pedro Aí eu aproveitei e vim, né Pra poder passear um pouquinho também Saí de casa E aí Vim comigo Eu tô aqui na cidade, gente E é isso Gente, sei que agora Eu vou judiar de vocês Mas olha que delícia Açaizinho Eu vou pedir com Nutella E morango Quer não? Só moranguinho? O que você quer? É moranguinho Maria, fala oi É moranguinho Fala oi Oi, gente Onde que nós estamos? No Na onde? Na árvore Na árvore, gente Lá tá na árvore Gente, vai lá aqui Hã? Então O que? Gente Laca no favor Hum Mentei Laca no favor Ah Papinho Aonde que vai ser? Lá Na casa do vovô Sério? Sério O que que o Nauê vai fazer aqui? É É Na cara P Muita Pô Não Ava T T Bom, gente Como vocês viram Estamos aqui Nossa, olha que cabelo mais maravilhoso Gente Sério, eu não ia nem falar de cabelo Mas na hora que eu fiz assim Olha que cabelo mais lindo Secou naturalmente Enfim Como vocês viram, gente Estamos aqui no sítio Né? E gente A casa tá maravilhosa Começou a rebocar lá de fora É que vocês não tem noção Tanto que tá lindo, não Já tô vlogando tudo pra vocês aqui Pra vocês poderem ver atualizações da reforma Tá lindo demais, gente Muito lindo Sério Vocês vão pirar Tchau Tchau Cadê os cachinhos da Maria? Ai, querida! Escuta esse álbum aqui. Espera aí. Maria, cadê os cachinhos da Maria? Mostra, papai. Mostra, que linda, filha. Você é muito linda. Você já passou óleo de mirra? Sim, eu passei. Como? O que você passou? Ainda não, né, Maria? Eu passei lá no sofá. Lá no sofá. Como que chama? Óleo? De mirra. Mas vou fazer. Foi cedo, né? Agora a mamãe lavou seu cabelo e saiu. É bom? Sim. É bom. Tchau. 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 Tchau.